Já vai deixando aquele like bom e se inscrever no canal porque hoje nós vamos jogar Roblox Titanic. E o que vocês acham? Vamos jogar esse daqui, Roblox Titanic Tragédico, tem 20 pessoas jogando e tem dois amigos meus aí no game. Vamos começar, galera? Esse é o RMS Titanic. Grande Styrkise, vou no Grande Styrkise. O Grande Styrkise é essa escada linda. Sai daqui, seu Gugu idiota. Voltei, galera, porque esse Gugu idiota, idiota que não presta, veio. Olha pro tamanho do Titanic. Ué, já vai só os botes? What the fuck? É porque o Game Reinos tarou. Vamos ficar aqui, galera, pra gente ver o Iceberg. Ou já bateu, né? Não sei. Se tivesse batido a água, já estaria... Vixe, bateu o sino. Bateu o sino. Bateu o sino, então isso quer dizer sinal de perigo. Iceberg, loira-rem. Eles vão começar a virar um navio. Olha o nome dele aqui, Titanic. Olha o Iceberg! Rasgou o casco. Tum, 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 tá escrito lá em cima. Tá começando a Flooding. 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 Flooding quer dizer... Flo... Quer dizer água, ó. Enchendo de água. Olha lá a água lá embaixo, galera. Vamos começar... Vamos ver a situação do barco. Olha já. Olha já, a água já tá ali, olha. Tá afundando, velho. Vou dar uma pausada. Galera, agora eu dou uma pausada pra quando eu chegar no final da escada, eu vou estar com vocês. Vixe, tá começando do encher de água lá. Vixe, olha lá, galera. Ixi, eu caí, eu caí, eu caí lá em cima da cabeça do cara. Obrigado, cara. Nossa, a água é muito bruta, meu Deus. Ela tá acabando com o meu amigo. Vixe, gacito. Vem, gacito. Olha a água lá embaixo, galera. Aqui é a sala das caldeiras. Ali, aquela fulvacinha é de água. Eu caí. Galera, mas aqui, olha. Olha lá. Olha, faltam muitos degraus ainda. Enquanto isso... Sai daí, cara, idiota. Ali é o único ponto de saída. Eu vou adicionar pessoas como amigas, galera. Olha aqui. Vou adicionar 3 mil pessoas. Vixe, eu caí. Eu não tinha me subido, meu. Vixe, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, galera. Eu vou ter que subir, calmo, pra depois... Nossa, tá demorando demais, velho, cara. Pulei. A água já tá aqui. Olha aqui, galera. Que animação legal que fica... Que aqui sai... Entrando água. Eu vou embora, meu. Eu vou embora. Eu não quero ficar aqui, não, meu irmão. Vamos lá na grande escadaria, galera. Pra ver se já tem água lá. Vamos ver. Vixe, dá por aqui que entra... Ai, por aqui sim. Engagei. Aqui, olha. Isso é a grande escadaria. Já tem água lá embaixo, olha. Olha. Vou mostrar pra vocês como que isso é possível. Tem água lá embaixo. Por aqui, olha. Olha lá. A água tá subindo. Não sei por que eu ainda tô aqui embaixo. Vamos ver aonde que está a água aqui. Será que já tá ali a água? Ali já não foi coberto, pelo menos. O réptil tá ali. Olha o tamanho, galera. Olha aqui. Já tá enchido de água já tudo. Olha a velocidade da água. Já tá aqui, segurando já naquela escada da outra. Vai, água. Vocês não mostram a potência, não? Pode mostrar, vai. Pode ir. Nossa, galera. Avançou muito a água. Avançou muito. Vai avançar mais um pouquinho. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Presta atenção na água. Meu Deus! Encheu demais. Olha ali, galera. Olha ali, galera. Já enchendo ali no negócio. Eu vou ficar aqui em cima, meu. Vixe, cobriu tudo aqui do outro lado. Mas aqui não. Aqui eu vou ficar. Eu vou ficar aqui em cima. Enquanto a água não chega, né? Meu Deus! Corre! Olha aqui, galera. Aqui. Vai, água. Mostra a força. Vai, pode vir. Vixe, cobriu bastante o negócio. Corre! Corre, galera. Vamos pra popa. Vamos pra popa do barco que na popa tá seguro. A popa é a parte de trás do barco. E a proa é a parte da frente do barco. A parte da frente do barco que é a proa já tá toda cheia da água. A popa não tá. Porque vocês lembram do filme de Titanic que as hélice subiram pra cima lá na proa. Na hora da popa. Porque a proa não tem... Que a praia da frente não tem hélice não. Eu vou subir lá pra cima. Vamos ver como é que já tá o estado depois de subir tudo isso. Vixe! É porque às vezes o Titanic fica bugando. Vamos subir aqui pra cima. Esse roblox Titanic você pode subir lá pra cima da calmesa. Olha lá, gente. A água lá. Olha lá a água. Eu vou inclinar a câmera, meu irmão. Tô nem aí. Olha ali a água, galera. Olha a água cobrindo tudo. Eu sou essa formiguinha andando aí. Rodei, formiga. Galera, tô voltando aqui. Olha aqui, galera. Olha aqui. Já tá enchendo de água. Eu vou ver na grande escadaria. Que é uma academia que tinha no Titanic. Vixe! A primeira fúnel se foi. Vamos olhar se a primeira fúnel vai ser. Olha lá. Tá caindo. Caiu a primeira fúnel. Fúnel quer dizer chaminé. Olha aqui. Já tá enchendo de água tudo. Corre, galera. Corre. Corre. Agora é hora de perdoar a água, não. Agora não é hora de perdoar, não. Olha o que ela tá fazendo com o barco. Era uma visão que deu pra ver a fúnel. Vixe, o vidro lá quebrou. O vidro lá quebrou. Só essa formiguinha aqui que fica tentando passar. Eu vou subir até aqui e agora eu vou desligar a câmera. Tô vendo você, hein? Sou filha da mãe. O outro cara falando... Nossa, olha ali a chaminé. Corre. Galera, eu sou muito medroso e eu não quero ficar ali porque senão eu morro. Depois a gente vai no mapa do Britannic, tá bom, gente? Se vocês deixarem muito like, eu vou pro mapa do Titanic. Na verdade, não é do Titanic. Olha lá. Só Deus poderá nos salvar, o passageiro disse. Só Deus. Olha, galera. Olha isso. Só falta duas chaminés. Dez minutos de gravação, galera. E olha pro tamanho que você já manda. Acabou. Agora. O navio quebrou. O navio quebrou e eu vou sair correndo. O passageiro de What? A.P.N.D. O.V. B.O.K.P. Chip B.O.K.P.S. P.S. quer dizer peças. Vixe, o barco tá afundando, afundou, galera. O barco afundou. Tem algum bot aqui? Seu bot é lá. Vou ir em direção a ele. Ele tá ali, olha, galera. Tô indo em direção dele. Ele tá aqui. Nossa, galera. O jogo vai começar de novo. E eu cheguei no bot. Eu tô seguro. Isso que eu sei. Eu vou embora. Survival só teve... Eu e mais... Muitas pessoas. Muitas pessoas. Prensing. Outra survival morreu. Não! Não! Eu tô morrendo. Vamos ficar aqui, galera. Porque aqui, quando alguém... Olha, ali que o Titanic começou a abundar. Eu vou morrer, quer ver? Morri, galera. Eu vou re-inspanar de novo no Titanic. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo. O Titanic tá lá, reinstaurou. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.